Os povos originários e os colonizadores portugueses. Vamos falar desse encontro e mostrar as paisagens que ainda lembram o Brasil de 1500. Os recifes de corais, joias mergulhadas no oceano. O Parque Nacional no qual o Brasil abriga um merçalho da árvore que dá nome ao nosso país. Os estrangeiros que até hoje chegam a Porto Seguro trazendo novos sabores. Gente de todo o Brasil que se apaixona pela região e ajuda a preservar. Quanto mais pessoas puderem ver o visual dele, são mais pessoas que vão cuidar. E você sabia que o samba também tem raízes nas aldeias indígenas? O programa de hoje é uma co-produção com a TV Bahia, afiliada da Globo. Os livros de história contam que fomos descobertos no ano de 1500. Mas esse é um conceito que já não faz mais tanto sentido. E por isso vem sendo revisto. Essas terras já eram ocupadas pelos povos originários, conhecedores e habitantes de quase todo o território. A revisão histórica que nós temos que fazer e que não é algo simples e nem vai ser feita de uma hora para outra, é remover esse termo descoberta e descobridores pelo termo invasores, conquistadores e colonizadores. Se tivesse sido uma descoberta, ela teria se dado dos dois lados. Era o primeiro contato entre colonizadores e nativos. Começava uma grande aventura histórica no extremo sul da Bahia. No Porto Seguro, onde fizemos um presentarque para o futuro. Era em navios como este que os portugueses atravessavam o oceano. Aqui embarcavam homens experientes em aventuras que chegavam a durar mais de 40 dias. As condições de navegação dependiam do vento. A água aqui dentro era só para beber, banho, nem pensar, não tinha. A comida era biscoito, frutas secas e vinho. Ainda assim, esse tipo de embarcação era a mais moderna tecnologia da época. A população nativa nunca tinha visto nada parecido. Quando os portugueses chegam aqui no início do século XVI, no final do século XV, no início do século XVI, os nossos indígenas estavam em um período de desenvolvimento completamente diferente dos europeus. eles não utilizavam ferramentas de metade nem armas de pólvora, por exemplo. De repente, ele faz comércio com o portugueses e ele ganha com o machado de metal. A diferença que isso pode fazer dentro da sua sociedade, dentro do seu grupo, o ganho econômico, ele deu isso. Vamos refazer os primeiros momentos deste encontro percorrendo as estradas de terra do sul da Bahia. E a nossa jornada começa nesta praia, no município de Prado. Este foi o primeiro local onde desembarcaram os portugueses em 22 de abril de 1500, a praia de Barra do Caí. Na primeira carta, escrita pelo Simbão da Armada, de Pedro Álvares Cabral, ao rei de Portugal, ele começava a ter encontrado apenas uma ilha. Era pelo Vasco de Caminha, observando a geografia e descrevendo as primeiras relações entre dois povos bem diferentes. Terra à vista, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e as outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra-chão, com grandes arvoreios. Ao monte alto, o capitão pôs o nome de Monte Pascoal, e à terra, a terra da Vera Cruz. Agora imagine a facilidade dos portugueses de dar poucos passos e encontrar água doce na beira do mar. A reação dos que navegavam para explorar novos territórios foi de estranhamento. Afinal, não estavam acostumados com o povo extrativista e caçador. A reação deles é serem páticos, de maneira atremelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nudos, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou mostrar as suas vergonhas. Isso é em tanta inocência como em mostrar o rosto. A praia de Barra do Caí tem uma baía curta, e onde também entra muito vento. Por isso, os portugueses tiveram que seguir em viagem, e assim passaram por Corumbau. Mas só vislumbraram essa beleza de longe. Nós não nos contentamos em ver a distância. Exploramos este paraíso cavaleiro. Chegar lá já é uma aventura, e ela começa no público. Depois de Barra. E uma caminhada. Corumbau, na língua dos Pataxós, significa lugar longe de tudo. Durante a maré baixa, a praia revela um imenso banco de areia que avança para dentro do mar. Pelo Vaz de Caminha escreveu também, sobre a reação dos indígenas, a comida oferecida pelos portugueses. Deram-lhes ali de comer, pão e peixe cozido, confeitos, mel e figos passados. Não quiseram comer quase nada daquilo. E se alguma coisa por quadra, logo a lançaram fora. Pode-se compreender o paladar dos primeiros habitantes. Acostumados a frutas como coco, banana, raízes, folhas, mariscos, peixe e até a carne de caça. É claro que com tanta fartura e delícias fresquinhas, foi difícil entender no primeiro momento o gosto daquela comida que vinha dos forões de um navio copieiro. Uma região com fartura de frutos da terra e também com riquezas do mar, como os recifes de corais. O parcel das paredes é um deles. Na maré baixa, oferece o espetáculo de um coração de pedras mergulhado em águas claras. Uma beleza do Parque Nacional Marinho de Abrolhos. Seguindo viagem, os navegantes chegaram à Coroa Vermelha, na região de Porto Seguro, que ganhou esse nome por causa do desenho formado pelos recifes de corais. Uma baía perfeita para atracar e um local estratégico para aqueles estrangeiros que fariam ali a primeira celebração religiosa em terras brasileiras. E onde, dias depois, ficariam uma cruz. Os portugueses da primeira missa desta Terra Nova agradeceram e rezaram por terem chegado. Os que já moravam aqui não só observavam o ritual daqueles homens páritos, como também participavam. E quando veio ao Evangelho que nos erguemos todos em pé com as mãos levantadas, eles se levantaram connosco e alçaram as mãos, ficando assim até acabar. E então, tornaram-se a sentar como nós. De tal maneira sossegada que certifico a Vossa Alteza, que nos fez muita defunção. Nossos povos originários receberam o estrangeiro com curiosidade, sem imaginar que vieram para conquistar. Da fé católica para a exploração comercial. E tudo começou com a exportação de madeiras. A árvore Pau Brasil se espalhava desde o litoral do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro. Na costa sul da Bahia, no espaço equivalente a um canto de futebol, havia até 400 árvores. Hoje, ela é rara. E apenas no Parque Nacional do Pau Brasil ainda é possível ver as árvores crescendo. Mas chegar até lá nem sempre é fácil. Essa aqui é uma cena muito comum aqui no Parque Nacional do Pau Brasil. Basta chover ou o ventar um pouco mais forte, que as estradas podem ficar bloqueadas. Por isso, os técnicos precisam abrir caminho. Ferrar, tá?